Programa Nossas Crianças Ferraz de Vasconcelos Lá encontramos Eloá e o seu filho Miguel, assim como Ana e as filhas Lorena e Júlia. Dedicadas, são exemplos de mães que buscam vagas em creches. Isso me dificultava muito, ter que buscar uma numa escola, outra na outra, e elas não interagiam juntas. Consegui uma creche, coloquei ele na creche, só que eu tive alguns problemas na creche e a distância também era bem grande, e aí eu acabei desistindo. 3,6 milhões de crianças de 0 a 3 anos estão fora das creches em nosso país. Em Ferraz de Vasconcelos, mais de 1.300 crianças estão sem acesso à creche. Eloá e Ana não desistiram de conseguir uma vaga na creche para os seus filhos. Conhecer a organização social OIAEU foi um dos motivos de mudança na vida dessas mães. Aí quando eu consegui a vaga para as duas, mesmo elas sabendo que elas são de salas separadas, o ambiente das duas melhorou bastante. Na escola, assim, impecável. Agora ele brinca muito mais, ele tem mais atitudes de criança. Para a socialização dele, principalmente, foi muito importante. Isso só foi possível porque a Fundação Abrinque Save the Children, por meio do programa Nossas Crianças, chegou a Ferraz de Vasconcelos. Com a parceria da Fundação Abrinque, a OIAEU aumentou o número de vagas e melhorou a qualidade de vida das crianças. Essa parceria nos trouxe mais 28 oportunidades de crianças estarem dentro da ONG. Compras de brinquedos, auxílio de alimentação, aumento dessa frente de força-trabalho mesmo. A ideia do programa Nossas Crianças é simples. Mobilizar pessoas e empresas para que adotem financeiramente crianças e adolescentes. e apoiar organizações sociais transformando vidas. Mais do que isso, o programa tem o papel de contar novas histórias, como o do Miguel, Júlia e Lorena. Programa Nossas Crianças. Uma iniciativa da Fundação Abrinque Save the Children.